Campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo encerra nesta semana. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite acaba na próxima sexta-feira, dia 28 de novembro. A imunização começou no dia 8 de novembro em todo o país. Em Farroupilha, até o momento, 3.087 crianças foram vacinadas contra a poliomielite, o que equivale a 92% da meta. Contra o sarampo, foram imunizadas 2.713 crianças, ou seja, 91% da meta. A vacinação segue em todas as UBSs, das 7h30 da manhã às 11h30 e das 13h às 17h. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação. Devem tomar a vacina contra polio crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. A recomendação é que todas as crianças nesta faixa etária sejam imunizadas, já que a dose vale tanto para colocar em dia a vacinação atrasada, quanto para reforçar a de quem já está com o calendário em dia. No caso do sarampo, a vacinação será feita em crianças de 1 a 5 anos incompletos. A tríplice viral também protege contra a rubeula e a cachumba. Tchau, tchau. Tchau, tchau.